Galera, nós tivemos um novo craft, mais uma nova skin aí apareceu no CSGO, mas dessa vez eu acho que todo mundo vai concordar E o craft que rolou é no mínimo um pouco estranho, e o cara que fez esse craft já fez loucura antes no passado Estamos falando aí do streamer Trainwreck, que é basicamente um dos maiores streamers do mundo E ele sempre faz streams aí apostando valores exorbitantes de milhões de dólares Ele realmente é um degenerado, ele mesmo fala que ele aposta valores assim fora do normal E volta e meia ele também abre muitas caixas de CSGO, realmente abrindo milhares de caixas em busca de pegar algum lucro Ele é muito famoso na comunidade, ele faz umas live streams que duram assim um dia inteiro, às vezes uns dois dias direto Mas o que fez ele ficar muito famoso na comunidade de CSGO, foi nas aberturas de cápsulas de CaptainVC2014 que ele fez algumas vezes Parem, 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 um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena Agora temos o K-Drop Uou, que boa K-Drop, skin caro, animais simples do que pensas Os clips dele abrindo cápsulas ficaram muito famosos, já que quase ninguém tá abrindo essas cápsulas Que podem chegar a custar 70 mil reais E ele já demonstrou algumas vezes em live, possuía alguns adesivos dos mais caros do mundo Como os Titans holográficos e o Eye by Power Além de muitas cápsulas que ele ainda guarda Esse cofre dele aqui deve valer 1 a 2 milhões de reais, mano Só de adesivos e cápsulas, né Eu acho que dá uns 2 milhões de reais, mano, tem muita coisa aqui E algum tempo atrás ele fez um craft bem degenerado, bem louco da cabeça mesmo Foi aplicar um Clã Mystic aqui numa Wild Lotus Apenas um, só colou ali e foi embora Mas agora ele tá de volta com mais um craft, galera Não sei o que que deu na cabeça dele Ele fica horas e horas e horas fazendo live Às vezes acho que ele deve ficar cansado de perder dinheiro E acaba fazendo alguns crafts sinistros aí no CS Vamos conferir a nova skin que o Trainwreck craftou Bom, vamos lá Apesar de ele ter vários adesivos soltos Ele só tem duas skins que possuem Casa 2014 e a skin da vez foi uma AWP corticeira, tá Essa AWP aqui, que na minha opinião, não combina com adesivos E foi isso daqui que ele fez com ela Capou esse vídeo aí, mano? Comenta aí embaixo se vai dar de 0 a 10 pra essa skin Eu vou ter que dar uma sólida nota 2, velho Ficou feio demais, mano Que coisa horrorosa! O pior, esses dois adesivos que estão no meio O Titan e o Vox são caríssimos Com o Vox custando 2.500 reais E o Titan mais 15.000 reais Temos uma combinação sinistra e horrível aqui De 17.500 reais aplicados nessa AWP, mano Que porcaria, velho, na moral Não tem salvação, mano Já era, tá ligado? E ainda tem aqui dois adesivos de Colônia 2016 Que se deixasse só eles, ficava muito melhor, mano Bom, de qualquer forma, um cara que tá comprando uma Lamborghini aí Que custa 1.4 milhões de dólares Não vai ficar ligando muito pra dois adesivinhos aí de 17.000 reais, né Vamos combinar E na minha opinião, ele vem fazendo aí essas doideiras De craftar skins estranhas como essa E abrindo diversas cápsulas, né Só pra chamar atenção mesmo na internet Porque, olha, o gosto por crafts esse cara não tem não, mano Só faz coisa feia O que vocês acharam? Foi 17.000 reais jogado no lixo ou não? Eu acho que foi E é isso, manos A gente tiver um próximo vídeo aqui no canal Tamo junto Falou